Deixa eu me eleitar Nesse corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Que é esse tempo soprar Nas paineiras livres Onde a boa natureza Sua vida humilha Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que tanto venero Alguém ser toda de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero me despertar Nesse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para meu segredo Onde os nossos erros serão Perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que tanto venero Alguém ser toda de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Queria me despertar O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Então apoiar O sangue que pulsa em mim Quero simprender